Muito, muito curta, muito informal, acho que seria mais proveitoso se nós usássemos o tempo disponível respondendo a perguntas, indagações que vocês tenham, acho que é mais interessante do que eu repetir as formulações, as coisas que você já tem ouvido ao longo das últimas semanas, até porque não há nada de muito novo a dizer, o que foi dito, já foi dito ao longo da minha campanha, não mudei de ideia, não mudei de opinião, então tudo o que eu disse permanece válido. É minha primeira vinda ao Brasil, depois do processo de confirmação da recomendação da Troika aos membros, o que aconteceu na terça-feira, portanto, na terça-feira, os 159 membros da OMC concordaram com a recomendação de que eu seja o próximo diretor-geral da OMC. A transição efetiva acontecerá no dia 1º de setembro, não há ainda previsão de uma cerimônia, ou quando se daria efetivamente, vamos dizer, a formalização. De fato, no dia 1º de setembro, inicia-se o meu termo como diretor-geral da OMC. Nesta visita ao Brasil, eu tenho basicamente três objetivos centrais. O primeiro deles é agradecer, agradecer ao governo brasileiro pelo apoio que deu a minha candidatura. No processo de seleção, está previsto que há um período relativamente longo até em que os candidatos se apresentam aos membros, então é o momento de fazer não só aquela apresentação que eu fiz no Conselho-Geral no final de janeiro, mas também visitas às capitais, conversas em Genebra com outras delegações, com outros países. E esse período todo foi absolutamente fundamental o apoio que me foi prestado pelo governo brasileiro em todas as suas instâncias, da mais alta, própria Presidenta da República, passando pelo ministro de Estado das Relações Exteriores, o ministro Antônio Patriota, outros ministros, a própria casa como um todo, a rede de postos, que foi absolutamente impecável. Aqui no Itamaraty, o grupo de trabalho, chefiado pelo meu amigo, colega, Rui Pereira, que está ali ao fundo, sem bigode. Foi uma das baixas desta campanha, o bigode do embaixador Rui Pereira. E todos aqueles que me ajudaram, a embaixadora junto à ONU, minha esposa, que foi absolutamente fundamental nos contatos em Genebra e, no plano pessoal, companheira, como sempre, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, esteve o meu lado o tempo inteiro, essa vitória também é dela. Os outros ministérios, os outros órgãos da sociedade civil, do setor privado, empresários, foi um esforço enorme, foi um esforço, eu poderia dizer, um esforço de país e, felizmente, muito bem sucedido. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer aqui no Brasil é agradecer a todos pelo apoio, que foi absolutamente fundamental no êxito dessa campanha. Eu vim também tratar, evidentemente, de coisas administrativas, tenho uma transição a fazer entre agora e setembro, portanto, é uma parte das conversas que eu vou ter aqui e vou aproveitar também para visitar pessoas, tomadores de decisão no Brasil, ministros, ou de todos os escalões do governo. E a ideia é conversar um pouco também sobre o futuro do sistema multilateral, o cenário que se afigura em termos de economia mundial, a própria economia brasileira, como que o Brasil se insere no âmbito do sistema multilateral de comércio, o que nós podemos esperar, prioridades, conversas, no fundo, conversas que eu vou ter também com outros países, com outros governos, a partir do momento em que eu tome posse. Com o Brasil eu estou fazendo um pouco antes, estou tomando essa liberdade de entrar em contato para falar sobre esses assuntos antes mesmo de tomar posse, mas nos outros países eu vou esperar até o dia 1º de setembro para ter uma conversa mais formal sobre esses temas todos. Então, é um pouco isso, eu passo aqui a semana que vem fazendo esses contatos todos e retorno à Genebra e, a partir da minha volta à Genebra até o dia 1º de setembro, terei uma série de encontros em Genebra com outras delegações, outros membros, para falar sobre essas coisas todas que eu falei agora com vocês, economia mundial, economia dos respectivos países, futuro do sistema e, eventualmente, conversar também com o próprio Pascal Lamy, que se colocou à disposição de me ajudar nesse processo de transição. Vamos ter vários encontros, várias conversas com o presidente do Conselho-Geral também e preparar para que, quando eu assumir o cargo no dia 1º de setembro, a transição já esteja, vamos dizer assim, bem azeitada, para que as coisas aconteçam sem sobressaltos, para que não haja interrupção na continuidade dos trabalhos, quer do ponto de vista administrativo, que é do ponto de vista substantivo, de negociações. Então, é um pouco isso. Eu não vou repetir aqui o meu programa de ações, a minha visão para o futuro. Isso tudo vocês já ouviram, já falei muitas vezes, não cabe agora repetir, mas estou à disposição para responder perguntas específicas que vocês queiram fazer. e tentarei responder da melhor maneira possível. Parabéns, embaixador, pela sua... Obrigado. ...de esse período todo, essa maratona. Claro que o senhor já estudou, vem estudando, não é de hoje, toda essa situação mundial, e o que pensam todos os países e o que o senhor vai encontrar pela frente. De tudo isso, qual o senhor acha o seu maior obstáculo para conseguir aquilo que o senhor deseja? O maior desafio vai ser, a meu ver, a retomada da rodada de Doha, que passa por duas etapas. A primeira delas é a Conferência Ministerial de Bali. Agora, no final do ano, nós vamos ter pouco tempo a partir do momento em que eu assumir, portanto, entre 1º de setembro e dezembro, eu vou ter útil mesmo, dois meses, talvez, dois meses e meio, e as negociações não estão avançando com a velocidade e da maneira que nós esperávamos. Ainda estamos num momento muito delicado, com um certo pessimismo, inclusive, em Genebra. Eu espero que a gente consiga reverter essa situação para que tenhamos resultados consensuados em dezembro, com um teor que seja razoável, para dizer o mínimo, e que possa, sim, dar aquele sentido de confiança, dar um primeiro impulso na direção de retomar a rodada do Doha como um todo. Vai ser muito complexo esse exercício. Respondendo a uma reportagem de algum tempo atrás, eu disse que trazer as pessoas à mesa não é difícil. O que é difícil é trazer as pessoas à mesa com um espírito construtivo, com a vontade de encontrar soluções, com a vontade de abandonar as posições que já estão cristalizadas, enrijecidas, e tentar olhar para as negociações com a mente aberta, com um estado de espírito diferente, preparado para visões mais inovadoras. Esse, para mim, é o desafio maior que nós vamos enfrentar. Eu acho que, se formos bem-sucedidos aí, a agenda da organização vai se movimentar com muito mais fluidez, com muito mais facilidade, não só na parte de negociações, mas também nas discussões dos temas da atualidade, na introdução de novos assuntos. Enfim, a agenda retoma o seu caminho natural. O que seria esse mínimo razoável desejável para a rodada de Doha? E eu queria também saber como o senhor definiria o mundo hoje em termos de protecionismo. Quanto ao mínimo razoável, eu estava me referindo não à rodada como um todo, eu estava me referindo ao resultado da Conferência Ministerial de Bali, em dezembro. Eu acho que ali o que está sobre a mesa já está mais ou menos bem desenhado, que são, essencialmente, um tema que é a facilitação de comércio, que é um tema muito importante, muito técnico. Nós temos aí, sei lá, 400, 500 colchetes ainda sobre o texto, então há muito que ser feito aqui. Algumas coisas em agricultura, particularmente a administração de cotas tarifárias, que também já está sobre a mesa, foi uma proposta do G20, que o Brasil até coordena, está sobre a mesa isso. Há uma discussão sobre segurança alimentar, que o grupo dos 33, o G33 também, está tentando avançar com esse tema. Há vários temas de desenvolvimento que os países de menor desenvolvimento relativo estão tentando colocar sobre a mesa. Eu acho que talvez alguma coisa na área de subsídios à exportação, mas muito, muito, muito bem delineado. Nada de extremamente ambicioso, porque, se for assim, nós vamos voltar a estar casero. Mas acho que temos possibilidades de, com esses elementos que eu acabei de citar, fazer um pacote que é bastante razoável. E com relação ao mundo, acho que nós, a partir de 2008, claramente adentramos por uma vereda um pouco mais protecionista do que existia antes. O fato da OMC existir, o fato das disciplinas do sistema multilateral estarem em vigor, ajudou muito a conter essa onda protecionista que se desenhou, que se armou a partir de 2008 com a crise, com a eclosão da crise. A expectativa que nós temos, até final do ano passado, era de que nós poderíamos estar começando já numa curva declinante no que diz respeito ao protecionismo. Uma estimativa, uma estatística que eu vi, por exemplo, reportada, foi de que aproximadamente 20% das medidas que poderiam ser consideradas, vamos dizer assim, protecionistas, que foram introduzidas a partir de 2008, que elas já foram retiradas, elas já saíram do sistema. Mas isso significa que 80% ainda está lá. Então, a esperança é de que nós continuemos em um sentido de defasagem das medidas que foram introduzidas a partir de 2008, que eram restritivas ao comércio, e que nós retomemos o movimento de liberalização comercial de uma maneira mais robusta. Mas é um processo que vai demorar um pouquinho ainda, a meu ver. É um processo que vai ser lento, vai ser gradual. Nós não vamos ter uma reversão desse quadro de uma maneira muito abrupta. Olá, se o senhor esteve hoje com a presidente Dilma e do que se tratou a reunião, do que vocês conversaram. E o segundo ponto é que, ao longo da campanha, o senhor apontou muito a importância de resgatar a importância, a relevância da OMC, que estava paralisada, com risco de perder a sua relevância no mundo. E eu queria saber até que ponto esse desgaste pode ser acreditado à figura de Lamy, que esteve durante oito anos à frente dele, ou à própria estrutura da OMC. E pergunto isso um pouco para entender até que ponto o senhor vai poder reverter esse desgaste, essa situação. Bom, com relação à presidenta da República, não tive encontro com ela hoje. Com relação à relevância da OMC e à paralisação do sistema, que, na verdade, são duas questões que estão interligadas. A Organização Mundial do Comércio, ela será tão mais relevante quanto mais ela produzir em termos de acordo, em termos de negociações, em termos de disciplinas novas. Na medida em que ela não está cumprindo esse objetivo, portanto, de servir como um foro negociador, como uma instância de regulamentação do comércio, um instrumento de liberalização comercial, a relevância dela vai, evidentemente, diminuindo, vai se desgastando. Acho que o diretor-geral fez o que era possível durante o período dele. Nós estávamos no limiar de um acordo na Rodada Dorra, em 2008, foi quando teve o impasse. E, imediatamente depois, quando nós tentamos trazer aqueles impasses a uma situação mais manobrável, vamos dizer assim, que foi o quê? 2009, começo de 2010, nós estávamos no auge da crise. A crise eclodiu logo em seguida. O impasse se deu em Genebra, em julho, se eu não me engano, de 2008, em setembro, outubro, eclodiu a crise. Então, o cenário ficou muito mais difícil para o diretor-geral. A partir dali, nós não conseguimos mudar o... Como é que eu diria? Nós não conseguimos mudar a maneira de abordar os temas. Nós continuamos, durante muito tempo, durante todo o período da administração do diretor-geral atual, do Pascal Lamy, tentando ajustar o que estava sobre a mesa, fazer ajustes que permitissem que os membros conseguissem conviver com o pacote geral da Rodada Dorra. O que era válido, evidentemente, foi uma tentativa muito válida, mas provou ser inútil. Nós não conseguimos isso. Então, a meu ver, assumindo a direção-geral, a minha ideia é de evitar repetir essas coisas, evitar tentar fazer ajustes apenas. Acho que nós precisamos repensar, precisamos repensar conceitualmente a Rodada Dorra. O que é que está sobre a mesa, partir um pouco para uma orientação em que nós tentamos encontrar os limites do possível e não os limites do desejável. Acho que o desejável, para cada um dos atores centrais da OMC, não leva a áreas de interesse comum ou de possibilidades comuns. O que nós precisamos agora é esquecer um pouco o que nós gostaríamos de ter da Rodada e procurar identificar o que é que é possível se obter da Rodada. E, a partir daí, montar uma mesa de negociações que esteja voltada para esse tipo de enfoque, que vai exigir uma abordagem conceitualmente diferente, vai exigir visões, perspectivas novas, inovadoras. E isso eu só posso dizer para vocês, quando tiver essa conversa com os membros, muitas delas serão um a um. Não adianta colocar muita gente em torno da mesa para explorar coisas muito novas. Tem que testar com um, testa com outro, até encontrarmos alguma coisa que vale a pena ser testada em um ambiente, em uma geometria maior. O senhor disse que não se encontrou com a presidente Dilma hoje. Existe uma conversa marcada no futuro próximo? Ela já conversou por telefone com o senhor? Se puder falar um pouco se houve ou não essa conversa, o que foi tratado? Obrigado. Nós conversamos por telefone, quando eu ainda estava em Genebra, no próprio dia do anúncio da Troika, no momento em que a recomendação foi feita aos membros de que eu fosse o novo diretor-geral, acho que foi dia 14, não me lembro mais, sei lá. Mas, enfim, naquele dia houve uma ligação da presidenta, me parabenizou, nós trocamos ideias muito rapidamente naquele momento e combinamos que, quando eu viesse à Brasília, coisa que estou fazendo agora, nós poderíamos nos sentar para uma nova conversa. Estamos tentando agendar essa conversa, pode ser que aconteça ainda, ao longo da semana que vem. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Quando o senhor falou sobre protecionismo, o senhor falou que seria importante retirar medidas que são restritivas ao comércio. E o Brasil tem sido criticado justamente por adotar algumas medidas restritivas ao comércio, como no acordo automotivo, como essas listas novas do Mercosul de 200 produtos que estão sendo implementados. Quero saber se o senhor vai atuar para que o Brasil retire essas medidas. O diretor-geral tem por dever de ofício procurar favorecer a liberalização comercial no mundo, de uma maneira geral. Ele não é a função do diretor-geral identificar o país A, ou o país B, ou o país C como um país protecionista, ou que tomou uma medida aceitável, não. Isso compete aos membros. Os membros é que identificam, entre eles, medidas que são adotadas por outros membros e determinam, porque não é óbvio, muitas vezes, se identificar uma medida como sendo uma medida restritiva ao comércio, ou protecionista ou não. Então, há uma discussão, quase sempre há uma discussão entre eles. Raramente existe um membro que é acusado de adotar uma medida protecionista e que chega na OMC e reconhece e diz é verdade, eu sou realmente muito protecionista. Não existe isso. Cada um tem a sua versão dos fatos e das medidas que colocam em vigor. Então, não está lá o diretor-geral, não está lá para ficar apontando o dedo, foi fulano, foi beltrano. Não existe isso. Ele tem que estar preocupado com as tendências mundiais, com o caminho que o mundo está tomando. No meu, já disse isso várias vezes, acho que depois de 2008 houve um aumento do protecionismo, acho que isso está reconhecido e explicitado em todos os relatórios da OMC, que foram feitos para o G20. Há uma primeira indicação de que essa tendência está se arrefecendo, está começando a cair. Eu mencionei que 20% das medidas já foram retiradas, mas ainda tem 80% das medidas lá, então isso não é suficiente. E o que o diretor-geral tem que fazer é procurar segurar de que essa tendência continue, que essa retirada de medidas restritivas ao comércio se acelere e que nós voltemos a um caminho que seja um caminho de liberalização comercial. Parabéns, embaixador. Obrigado. Olha só, eu queria saber o seguinte, duas coisas. Uma, o mundo não é mais aquele mundo quando começou a rodada de Doha. Alguns países sempre tentaram introduzir novos temas, questão dos ambientais, trabalhistas sociais e tudo mais. O senhor acha possível fazer, pelo que eu entendi que o senhor falou agora há pouco, não dá para perder tempo. Ou seja, se discute isso apenas em um segundo momento. E a outra pergunta é que, diante da paralisação da rodada, o que mais tem proliferado são acordos bilaterais, negociações. O senhor acha que agora, com essa proposta de campanha a favor do multilateralismo e tudo, o senhor acha que o mundo pode voltar a ser mais multilateralista com os contatos que o senhor manteve na sua companhia? Olha, o pessoal ficou animado? Bom, com relação a não perder tempo, eu me referia mais a não perder tempo no pilar de negociações. Ou seja, Bale, nós temos Bale em dezembro, então não dá para perder tempo. Ele deve chegar, foi uma das coisas que eu disse na minha campanha, é que o novo diretor-geral tem que chegar atuando com a mão na massa. Ele não vai ter tempo para aprender nada, ele tem que chegar já operando. Tem que ser um, aliás, foi até curioso, um dos meus colegas disse, ah, nós precisamos de um diretor-geral prêt-à-porter, aquele que já entra atuando. É um pouco isso, eu acho, perder tempo no sentido de negociações. Esses temas novos, evidentemente, são importantes e nós precisamos conversar, pelo menos, sobre eles. O que nós vamos fazer a respeito deles é outra história. Isso vai depender muito do que os membros vão decidir, do que os membros vão identificar como possibilidades de atuação ou de ação com relação a cada um desses novos temas. Mas esses não são assuntos absolutamente urgentes, absolutamente imediatos, sangria desatada. Não é nada disso. Esses nós temos mais tempo, mas a minha impressão e quase que convicção é de que, se nós não conseguirmos destravar as negociações, vai ser muito difícil falar de temas novos, porque toda vez que se fala de introduzir um tema novo na agenda, existe sempre o temor de que isso possa significar o abandono das negociações, ou o abandono da rodada. Então, é importante que se passe a confiança aos membros de que as negociações, que a rodada continua viva, continua em vigor, para que se possa conversar sobre temas novos sem esse temor de abandono. Com relação ao retorno ao multilateralismo, eu acho que no momento em que as negociações começarem a ganhar, uma vez mais, uma dinâmica importante, no momento em que houver uma sensação de que nós voltamos a negociar e que a OMC voltou a ser um foro viável de negociações, eu não tenho a menor dúvida de que os membros da OMC vão voltar a negociar dentro da OMC, vão voltar a concentrar suas atenções ao sistema multilateral de comércio, porque é o sistema que traz o maior número de benefícios. Qualquer negociação que seja feita na OMC, ela é automaticamente aplicável a 159 membros. Os acordos bilaterais, eles são mais profundos, eles são, em geral, mais ambiciosos e a natureza deles, eles têm que ser. Você não vai negociar um acordo bilateral para chegar a um resultado que já existe no multilateral. Não faz nenhum sentido. Se você não for além do multilateral, não faz sentido você ter um acordo bilateral ou regional. Então, esses vão continuar existindo, não tenho a menor dúvida disso, sempre existiram, sempre aconteceram em paralelo às negociações multilaterais. O problema que nós temos hoje é que nós temos aquelas negociações mais limitadas em número de países acontecendo, continuando a acontecer e o multilateral paralisado. Esse é que é o problema que nós temos. Mas, no momento que o multilateral se reativar, eu não tenho a menor dúvida de que nós voltaremos a ter a dinâmica da OMC vibrante como foi no passado. O Itamaraty lançou, no final de abril, um canal de diplomacia pública. Esse canal, ele pretende, usando as mídias sociais do Ministério e um blog que vai ser lançado agora, em breve, estimular o debate na sociedade de temas de política externa e tornar mais transparentes as ações do Itamaraty. Então, dentro dessa iniciativa, nós estimulamos os nossos seguidores a enviar perguntas ao senhor nessa coletiva. O senhor já respondeu algumas dessas perguntas, mas nós gostaríamos agora que o senhor respondesse a Carol Limas, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que pergunta, como o senhor vê a questão da diminuição dos subsídios agrícolas em um momento de crise, no qual os países tendem a ser mais protecionistas? Bom, os subsídios agrícolas são uma peça importantíssima da rodada de Doha, é um dos temas centrais da rodada. Eu, por exemplo, sempre falo de retomar a rodada, de ser criativo, de ter coisas, ter uma visão inovadora e o tema de subsídios agrícolas faz parte desse núcleo central de assuntos da rodada, que, a meu ver, seria prioritário. Nós vamos tentar concluir Bali, que é uma colheita antecipada da rodada, mas, no momento em que nós tivermos terminado essa colheita antecipada e passarmos a olhar para a rodada como um todo, eu não tenho a menor dúvida de que o tema dos subsídios agrícolas será um dos temas centrais na discussão. Embaixador, boa tarde. Eduardo Davis, da Agência F. O senhor disse que Bali, justamente, será a primeira da fase dessa possível retomada, mas não parece muito optimista, disse que o tempo é pouco e os acordos, por enquanto, também são poucos. Se Bali não consegue ser mínimo razoável, a situação fica como está, fica pior e qual seria, então, a seguinte etapa, a fase? Fica pior, não tenho a menor dúvida. Fica pior, haverá um custo, haverá um custo para o sistema, eu não tenho a menor dúvida disso, sobretudo porque todo o arcabouço que se montou para Bali era exatamente o de se negociar dentro de uma presunção de que nós não estaríamos colocando sobre a mesa nenhum assunto que fosse impossível. Então, eram assuntos que os membros, de uma maneira geral, entre eles, achavam que eram manobráveis, eram temas manobráveis. Eu ainda não desisti de Bali, não. Acho que nós estamos num momento difícil, as negociações não estão avançando como nós esperávamos, agora que terminou o processo de seleção do diretor-geral, eu confesso que eu estive em outro sistema planetário durante esse processo, enquanto as negociações de Bali estavam ali avançando e acontecendo. eu estava em outra esfera, em outro sistema solar, mas eu voltei agora a este sistema solar e ouvi opiniões muito dispares, alguns muito pessimistas, achando que nós estamos no limiar do fracasso, outros um pouco mais otimistas, achando que nós estávamos conseguindo identificar soluções técnicas que poderiam ajudar muito nas negociações a prosseguir, o que significa que eu ainda não tenho muita clareza de exatamente onde nós estamos nesse momento, se no lado mais otimista ou se no lado mais pessimista. Mas é o que eu pretendo fazer, voltando a Genebra, na semana que vem, conversar com pessoas, já tenho vários encontros marcados com outros atores importantes nesse processo, para ter essa conversa, para um pouco me atualizar uma vez mais e procurar ver aonde que nós estamos efetivamente e se estamos no bom caminho, como fazer para evitar cair no mau caminho, se estamos no mau caminho, como fazer para trazer para o bom caminho. Então, esse é um pouco o desafio que eu vou ter na semana, sem ser a que vem, a outra. Boa tarde. Cláudia Gonçalves, da TV Record, parabéns pela Vitória. A minha pergunta está ligada justamente à sua Vitória, como é que o Brasil vai fazer a diferença à frente de uma organização como a OMC? E é lógico que existe uma agenda internacional e o senhor vai ter que seguir isso, mas qual é a pauta do Brasil na OMC? O que é que interessa para o Brasil em todas essas negociações? Obrigada. Bom, é muito importante deixar claro que quem está à frente da OMC sou eu, não é o Brasil. É diferente, é uma distinção muito importante. Eu não estou lá com a agenda do Brasil, eu não serei mais o embaixador brasileiro junto à OMC. O Brasil terá um novo embaixador, que nós saberemos em algum momento. Esse embaixador vai sentar lá na cadeira que eu estou sentado hoje. E ele é quem vai fazer avançar os temas de interesse do Brasil. E, como embaixador do Brasil, imagino eu que o que ele vai fazer é o que eu vinha fazendo também, que era de priorizar o multilateralismo. É tentar fazer com que o sistema multilateral avance, com que o sistema multilateral negocie de maneira efetiva, que desenvolva disciplinas, que avance nas disciplinas. Por quê? Porque interessa a um país como o Brasil, que é um player global, não é um país que pode se fechar em suas próprias fronteiras, ele tem que olhar para fora pelas próprias dimensões do sistema produtivo brasileiro. E o multilateralismo é a melhor maneira de um país com a vocação do Brasil se inserir no sistema mundial de trocas comerciais. Não tenho a menor dúvida disso. Então, imagino que a agenda brasileira continuará sendo essa. Eu ajudaria, eu como pessoa, Roberto Azevedo, acho que ajudaria na medida em que eu facilite a redinamização do sistema, em que eu possa ajudar na viabilização do sistema multilateral como um foro de comércio, como um foro, perdão, como um foro de negociações comerciais. É o que o Brasil deseja. E na medida em que eu, à frente da organização, ajude na redinamização da organização, no revigoramento do sistema multilateral de comércio, isso será uma coisa que estará em sintonia com os interesses brasileiros. Mas apenas isso. Na OMC, como eu já disse, eu não sou mais o representante do Brasil, eu sou o representante dos 159 membros e receberei instruções deles. E tentarei cumprir as instruções que receberei deles. Desses 159, tem um que é o Brasil e que fará parte de qualquer consenso que seja chegado na organização. Boa tarde, embaixadora Rosana, do Correio Brasiliense. Eu tenho algumas perguntinhas, assim, rápidas. Espero que sim. É o seguinte, você já está pensando no seu gabinete? Vai ter um mix aí de representantes de países desenvolvidos para tentar suavizar um pouco essa questão, a levantar a sua bandeira aí de multilateralismo? E também, como é que o senhor tem, voltando um pouco a essa questão de Doha, como é que o senhor vai tentar chegar num acordo que seja bom? Porque o cenário já mudou e o que se tinha em 2008 pode ser que pegue uma parte? Como é que vai ser uma Doha menor? Qual seria o ideal aí para tentar chegar num consenso? Bom, com relação ao primeiro, sobre gabinete, estou começando a pensar nessas coisas. Não adiantava colocar o carro à frente dos bois. Para ser franco, eu não sabia nem meu salário, porque estou tentando me informar. Já vi pela imprensa, aliás, curiosamente, a imprensa já noticiou meu salário. Eu não sabia do meu salário. Então, não sei ainda. Eu acho que eu tenho que verificar quais são as... Qual a margem de flexibilidade, quantas posições, quem eu posso levar, se as pessoas têm interesse em estar ali. Eu acho que é uma coisa que está começando. Eu ainda estou muito no início dessa reflexão. Com relação à Doha, se o acordo é bom, se é uma Doha menor, eu acho que nós temos que ser criativos, mas não podemos necessariamente fazer que isso signifique chegar a resultados inconsequentes ou resultados pequenos, modestos. Eu acho que nós podemos, como eu tenho dito sempre, tentar modular mais os resultados. Eu acho que, no momento que nós estávamos negociando, em 2008, nós tínhamos muitas abordagens que eram absolutamente horizontais, eram coisas que se aplicavam a todos os setores, que se aplicavam a todas as coisas que estavam sobre a mesa. Eu acho que nós poderíamos tentar algum tipo de abordagem que fosse um pouco mais flexível, que permitisse a modulação, que é isso que eu estou dizendo. Ou seja, nas áreas em que nós pudermos ir mais a fundo, em que nós pudermos aprofundar os compromissos, vamos tentar fazer isso. Então, vamos ser mais ambiciosos nessas áreas. E talvez nós não estivéssemos sendo assim até 2008, porque a abordagem era muito horizontal, era tudo igualzinho em todos os setores. E nas áreas onde há muita sensibilidade, nas áreas onde, efetivamente, o sapato aperta, dói ali no calo, nessas áreas, quem sabe, a gente consegue tirar um pouco a pressão e dar um pouco mais de conforto aos membros que têm muita sensibilidade nessas áreas. O que não significa necessariamente que nós vamos, na média, reduzir a ambição da rodada, mas nós vamos tornar a rodada mais amistosa do ponto de vista dos negociadores. Mais flexível. Talvez seja mais isso, mais flexível e menos rígida. Talvez seja esse o caminho, não sei. Mas, repito, eu disse na minha primeira entrevista à imprensa, quando fiz minha apresentação em janeiro no Conselho Geral, me perguntaram como é que o senhor vai fazer isso, como é que o senhor vai destravar a rodada dor. Eu não sei como é que eu vou destravar, mas eu tenho muitas ideias e não vou compartilhar nenhuma delas com vocês. Isso eu garanto agora. Mas há muitas ideias a serem testadas, estão na minha cabeça. Você já fez perguntas, por favor. Embaixador Renata Veríssimo, Agência Estado, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria mudar um pouco de tema. O Brasil fez um grande esforço, depois da crise também de 2008, para incluir na agenda da OMC a questão da guerra cambial, que passou a ser um assunto muito importante para países como o Brasil. O senhor se empenhou bastante para conseguir incluir o tema nessa agenda, que é uma demanda principalmente da equipe econômica. O Brasil comemorou um avanço de ter conseguido pelo menos fazer um seminário, incluir pelo menos o debate dentro da organização. Eu queria saber como é que o senhor vai conduzir isso como diretor-geral da OMC, já que o senhor deixou bem claro que não representa mais os interesses do Brasil. Bom, da mesma forma que o diretor-geral atual conduziu. Quando o Brasil colocou esse tema na agenda e tentou fazer o seminário, ele ajudou, ele facilitou e ele fez com que o seminário acontecesse. Da mesma maneira, eu vou atuar. O que os membros decidirem, se eles quiserem aprofundar a discussão sobre esse tema ou qualquer outro tema, eu vou facilitar, eu vou ajudar e eu vou fazer com que os membros tenham todas as oportunidades e meios para manter essa discussão e aprofundar essa discussão. O senhor falou que espera uma modulação agora para a Vale e a agricultura é um dos assuntos que deve ser debatido. O que o senhor espera para a agricultura, que é um assunto muito importante para o Brasil? O que o Brasil pode esperar de agricultura? Bom, como eu disse há pouco, eu acho que a agricultura será necessariamente um dos temas centrais da retomada da rodada dorra, de alguma forma. Eu não consigo imaginar que a retomada das negociações enfoque, por exemplo, disciplinas e compromissos na área de bens industriais ou na área de serviços e que a agricultura fique de lado. É politicamente impossível, não vai acontecer isso. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Essas três áreas têm que ser tratadas, se nós formos ter uma rodada efetivamente, elas têm que ser tratadas simultaneamente e em paralelo. Portanto, bens industriais, serviços e agricultura estavam no âmago da rodada dorra até 2008 e continuarão no momento em que ela for retomada. Eu não vejo a menor possibilidade de se tirar de cima da mesa qualquer uma dessas três peças do tabuleiro. Tendo algumas perguntas dos nossos seguidores nas mídias sociais que não foram respondidas, nós vamos entregá-las todas ao senhor para que essas respostas possam ser dadas posteriormente. Mas nós gostaríamos agora que o senhor respondesse ao Henrique Pérez, que é de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Paraíba. Ele gostaria de saber qual conselho que o senhor Roberto Azevedo poderia dar em relação aos estudantes que pretendem seguir a carreira de diplomata. Além de seguir a carreira de diplomata, poder se destacar como agente influente no cenário das relações internacionais. Pergunta, existe alguma fórmula no que ele deve se dedicar e na formação dele? Essa pergunta é... Olha, eu diria o seguinte, se qualquer pessoa que esteja interessada na carreira para participar de festas e coquetéis está entrando na carreira errada. Garantia. Eu acho que não há receita de bolo, cada um fará o seu. A minha área, por exemplo, é uma área muito técnica, muito específica. Eu estudei muito, estudei até matemática financeira para conseguir avançar com alguns assuntos que estavam sob a minha responsabilidade, como foi o caso do contencioso Embraer Bombadier, por exemplo, o que eu diria é que qualquer pessoa que esteja interessada na carreira diplomática tem que estar preparada para... tem que conhecer o mundo atual, em todas as suas vertentes, na vertente política, na vertente multilateral, na vertente bilateral, na vertente econômica, na vertente comercial. Cada um vai encontrar, eu acho que o que é fantástico na carreira diplomática, é que qualquer vocação encontra um lugar na carreira diplomática. Eu sou engenheiro, gosto muito de números, mas fiz papel de advogado, fiz papel de negociador. Então, eu acho que é uma carreira muito flexível, qualquer um encontra a sua, mas desde que esteja pronto para dar muita hora extra, para trabalhar bastante. se dedicar às coisas que não são vistas, aliás, às vezes o público não percebe, só quando tem uma coisa assim um pouco mais glamorosa do ponto de vista de resultados de negociação, uma coisa assim, é um trabalho muito técnico, muito profissional. Então, a minha recomendação para ele e para qualquer outro que esteja pensando em seguir a carreira diplomática é não se assustar com o que tem pela frente, se dedicar, estudar, se preparar e os resultados virão. É natural, mas não se enganar com o que as pessoas, às vezes, imaginam que seja a vida de um diplomata, só isso. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.